Dez mil pessoas participaram no Dia do Pai. A prova juntou famílias que aproveitaram para praticar desporto. Foram milhares as pessoas que calçaram as sapatilhas para correr ou caminhar na corrida do Dia do Pai. Tal mãe, tal filho, tal pai, veio a família toda para o dia saudável dedicado aos pais. Está a ser um dia especial. É a primeira vez que estou a fazer uma prova com o meu filho. Estou a mentir, é a segunda. E o filho, estás a fazer isto pelo pai? Sim. O que acham desta iniciativa? É uma maneira de pôr o meu filho a mexer e eu também. Estou mesmo a fazer isto pelo meu pai, não tenho a menor dúvida. Acho muito bom porque agora é uma coisa que está na moda e acho que junto às pessoas, na próxima no Dia do Pai, junto às pessoas das famílias. Rapaz, é qualquer coisa de espetacular. Isto é, por isso que havia de haver muitas mais e com certeza que vai haver durante o ano. Ontem fizemos uma no Dia do Pai, em Guinfões. Hoje não podíamos não participar na nossa casa-mãe, que é a Romporto. É para toda a família. Mãe, filhos, netos, aí vai tudo na fila. 10 mil pessoas inscritas, quem vai a correr tem pela frente 10 quilómetros. Há quem prefira caminhar, nesse caso, são 7 os quilómetros a percorrer. É de facto um hino ao pai, ao pai que é, juntamente com a mãe, uma essência da família. A todos os pais deste país e a todos os pais que quiseram participar, um hino a eles, que é de facto este evento. E muitos foram os filhos que inscreveram os seus próprios pais, o que é de facto, é daí que este evento se torna de facto muito diferente. Esta foi a 13ª edição da Corrida do Dia do Pai, uma corrida que reforça a resistência física e os laços familiares. Milhares de milhares de milhares.